Te conheci naquela noite tão linda Que a lua branca lá no céu iluminou Mas teu olhar tem tanto brilho, querida Que a lua branca lá no céu se ofuscou Teu olhar é a luz do meu caminho Teu amor, meu sonho de esperança Do meu ser, anseia teu carinho E beijai meus lábios de criança Rapidamente o tempo foi passando E os desenganos que a vida me causou Afastou-me de você, querida Eu não vi mais o teu sorriso encantador Teu olhar é a luz do meu caminho Teu amor, meu sonho de esperança Do meu ser, anseia teu carinho E beijar meus lábios de criança E beijar meus lábios de criança E beijar meus lábios de criança